Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas, né, eu já quero avisar vocês então da votação que eu criei aqui para vocês escolherem Os melhores eventos de Halloween que já aconteceram no jogo, tá? Estamos agora, né, na metade aqui de um evento, não terminou, mas eu já quero fazer essa votação aí, né Afinal, já deu para jogar aqui nesse evento para ver como é que está a gameplay e tudo mais Algumas skins já foram vazadas também Então eu vou estar colocando nessa votação todos os eventos que já aconteceram Lá no início, em 2017, teve um evento sim, foi logo no comecinho do jogo Não foi um grande evento, lógico, mas foi sim um evento de Halloween Então vão ter seis eventos nessa votação, tá? Se você quiser participar é muito simples, é só você entrar no primeiro link aí na descrição E aí eu vou trazer o resultado, claro, muito em breve aqui no canal, beleza? E é o seguinte, manos, para começar, né, já quero falar da loja Porque ontem à noite foi lançado então a skin do Adão Negro, né Que já tinha sido anunciado pela Epic Games, né, o The Rock novamente Aí aparecendo no jogo É exatamente idêntico à fundação, né Muita gente comentou, ah, a Epic Games só pegou o molde da fundação Colocou um outro traje e pronto Mas é bem isso mesmo, né, não tem o que fazer, tá ligado? Afinal, é o The Rock, então deles tem que fazer o mesmo personagem, tá ligado? Enfim, né, tá aí então o Adão Negro, né, custa 1.800 bucks Mas vale muito mais a pena você comprar o pacote completo ali pelo preço de 2.000, né Afinal, é só 200 bucks a mais, né E você ganha aí todos os itens do conjunto Enfim, né, se você quiser comprar aí apoiando o canal Utilizando a tag Vagabito Eu agradecer de coração, tá? E é o seguinte, mano, já aproveitando aqui o assunto da loja Uma parada que eu quero discutir com vocês É um post publicado no Reddit Que eu achei bem interessante A respeito da Epic Games não trazer de volta Algumas vezes skins masculinas De certos conjuntos Ele colocou, né, como exemplo Aí esse conjunto, né, que tem duas skins Tem a Night Light, que é a skin feminina E o Light Show, que é a skin masculina E a gente pode ver ali embaixo, né Que ele colocou quantos dias as skins ficaram Sem aparecer na loja, né Quando apareceram pela última vez A Night Light, 50 dias atrás Então nem dois meses Já o Light Show, 438 dias É muita diferença Ele ficou mais de um ano sem aparecer, tá ligado? Claro, né, que agora os dois estão na loja Mas nesse meio tempo aí, né, em vários dias Somente a Night Light voltou, né A masculina, não Claro, né, isso não acontece sempre A maior parte dos pacotes As skins voltam ao mesmo tempo Mas se a gente pegar Não é tipo, ah, só um, dois pacotes Que aconteceram isso Já aconteceu aí com alguns pacotes, tá ligado? E é sempre a skin masculina, praticamente Que fica sem aparecer, né Fica mais tempo sem voltar na loja Vou citar alguns exemplos aqui pra vocês A skin da Bullseye, né A bala no alvo Como dá pra ver ali no canto direito Ela aparece a todo momento na loja, basicamente Não fica um mês quase sem aparecer Já a skin masculina, né Apareceu uma vez lá em 2019 E nunca mais A skin da Instinct também é a mesma coisa Ela apareceu já algumas vezes na loja A última vez foi dia 5 de setembro Então há pouquíssimos dias atrás Já a skin do Reflex, que é masculina Tá há mais de 1.300 dias sem aparecer na loja É uma baita diferença, né E bom, né Claro que tem outros pacotes que também acontecem isso E pelo que a galera comentou É quase sempre mesmo com a skin masculina O que será que Epic Games tem contra skins masculinas? Tipo, o que o pessoal comentou aqui Uma teoria É que provavelmente, né A comunidade dá mais atenção para as skins femininas Então talvez por isso as masculinas De vez em quando não voltam na loja Tá ligado? E isso é uma teoria que realmente faz sentido, né A gente sabe que realmente As skins femininas fazem mais sucesso Só que sim, né Muita gente gosta de skin masculina Então às vezes é meio chato Tipo, pra essa galera que gosta Vê um pacote voltar de uma skin masculina Que tá querendo E só volta a skin feminina do pacote E não volta masculina, tá ligado? A mesma coisa também acontece com estilos Muita gente reclamando que A Epic Games já fez isso algumas vezes Colocando estilo para a skin feminina do conjunto E a skin masculina ficou sem receber estilo Realmente, né A gente sabe que a skin feminina tem mais atenção Então a Epic Games acaba dando mais atenção também Mas ao mesmo tempo Isso é uma situação bem chata Porque muita gente é fã de skin masculina E é isso aí, tá ligado? Achei um assunto interessante Para comentar aqui Porque eu acho que a Epic Games sim Acho que nessa questão de trazer As skins de volta na loja Tem que fazer com as duas skins do pacote Do mesmo conjunto Porque é uma sacanagem Com quem tá esperando Uma skin voltar E só volta a skin feminina Enfim, né Comenta a sua opinião a respeito disso Que iria trazer aqui Esse assunto nesse vídeo Mudando agora de assunto Uma parada que eu quero falar aqui também É sobre o modo Ordem Petuosa Construção Zero Para quem tá jogando bastante aí Eu sei que muita gente gosta Foi feito alguns ajustes de balanceamento Olhem só o que a Epic Games colocou aqui A foice do cubiverso agora Recupera a vida com eliminações Dano da tempestade Durante a segunda fase foi reduzido E várias armas tiveram Suas chances de saque ajustadas Então, né Se você tá jogando bastante aí Fique ligado nesses ajustes Que aconteceram hoje aí no modo E olhem só, mano Outra parada que eu separei aqui Com relação a skin e tudo mais É um bug Que aconteceu de novo, né Que já tinha acontecido um tempo atrás Com as skins de anime e skins de cartoon Olhem só Essa imagem aqui, né Foi postada no Reddit Em que o cara, né Comentou que na conta dele As skins aí de cartoon, né De anime Tavam sem o contorno, tá ligado Sem esse formato basicamente Que é padrão Desse tipo de skin Já tinha acontecido um bug, né Igual aí há um tempo atrás Tá ligado Só que aconteceu com muito mais gente Na época Esse bug aqui de hoje Pelo jeito foi com pouquíssimas pessoas Mas de novo, né A galera voltando a falar Que esse estilo Para as skins de anime Sem o contorno basicamente Fica muito bonito Muito mais bonito até Do que o estilo padrão, tá ligado E eu vou ter que dizer Que eu até concordo com isso Porque fica sensacional A skin da Helena Rosa, né Que vocês estão vendo aí Por exemplo Ela não tinha, né Na época ainda no jogo Naquele bug Que tinha acontecido um tempo atrás Mas agora, né Como aconteceu esse bug de novo A gente pode ver, né Que outra skin nesse formato, né Sem aí os contornos Fica muito linda também E tipo assim A galera já tinha comentado Na época que a Epic Games Poderia fazer um estilo extra, né Para essas skins Através do bug descoberto aí E de novo, né O pessoal tá voltando A falar sobre isso Porque realmente A gente sabe que As skins de cartoon ali De anime Muita gente gosta, tá ligado Porque inclusive, né Tem personagens muito famosos, né Como por exemplo Naruto ali Dragon Ball e tudo mais Imagina só Se a Epic, né Coloca um estilo extra Sem o formato de anime, né Sem o contorno Assim como esse bug basicamente E esse negócio muito da hora É valorizar ainda mais Esse tipo de skin, tá ligado Tenho certeza Que muita gente Ia acabar até comprando Porque eu sei, né Que muita gente não gosta Até do estilo Então se tivesse os dois Ia agradar todo mundo, né Basicamente Mas enfim, né Só queria mostrar pra vocês De novo, então Esse bug aconteceu, né Hoje com algumas contas aí Comentem o que você acha Também desse estilo Sem anime Nas skins de anime, né Sem o contorno, no caso Se você também curte ou não Tá ligado? Vamos ver, né Se isso vai acontecer Mais pra frente Se a Epic Games Vai dar uma pensada Em trazer, quem sabe Um estilo no futuro Eu acho que não Sinceramente, né Mas enfim Não custa ter essa esperança aí E pra finalizar Mano, só falando a respeito Do pacote de tarefas Academia dos Santos O pacote aí Da skin da Vampira Que vai ter mil V-Bucks Ele vai estar sendo lançado Dia 24 de outubro Pelo preço de 25 reais E ele vai ficar disponível Até o dia 20 de novembro Então vai ficar quase um mês Aí na loja Pra você poder comprar Não precisa pegar Logo no primeiro dia Não vai sumir tão rápido E o preço tá muito bom Tá ligado? Porque tem uma skin da hora Tem mil V-Bucks Então vai estar bem justo Se você tá afim Não saber o preço Agora foi revelado pra gente 25 reais Dia 24 Daqui 3 dias Já vai estar sendo lançado aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você quiser participar Da votação Sobre os eventos de Halloween Primeiro link Da descrição do vídeo Muito simples e rápido E além disso Claro Vai estar contribuindo Pra um futuro vídeo Que eu vou trazer no canal Eu quero saber Os primeiros de vocês A respeito dos melhores Eventos de Halloween Que já tiveram no jogo E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Nesses assuntos né A respeito de skin de anime né Sem a versão contornada né As skins masculinas De certos pacotes não voltam Enfim pra comentar O que acha né A respeito disso aí Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui